Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira, vamos aqui para a resolução de mais alguns exercícios dentro do capítulo de desconto simples, mas nós estamos falando de taxa média e prazo médio. Vamos aqui, assista sempre até o final e marque um joinha para o professor. Determine a taxa média de três letras de mil, as três têm o mesmo valor, cada uma as taxas de 5%, 6%, 7% todas ao ano, sabendo que todas possuem o mesmo prazo de três meses. Apesar de estar diferente aqui, não preciso prestar atenção, porque é só a taxa média, como todas têm o mesmo prazo e o mesmo valor nominal, vou me concentrar apenas em tirar a média das taxas. 5 mais 6 mais 7 dividido por 3. Então vai ser 11,18 dividido por 3, 6% ao ano, é a taxa média. Só tem que fazer isso, bem fácil esse tipo de exercício, né? Pena que nem sempre é assim tão fácil. Temos duas letras de câmbio, uma de 2 mil e outra de 2.500, as taxas de 5 mil e 4 mil. Então tem valores nominais diferentes, respectivamente. Calcule a taxa média dessas letras, sabendo que há entre elas um prazo de 20 dias. Muito bem, eu estou aqui com a resolução do livro, que resolveu de um jeito, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha nessa frase, né? Sabendo que há entre elas um prazo de 20 dias. Então isso, pra mim, seria que uma vence 20 dias depois da outra. Tá bom? Então, na dúvida do português, eu vou fazer de duas maneiras diferentes esse exercício aqui. Tá bom? Eu vou fazer igual ao livro, que ele considerou que era um prazo de 20 dias das duas. Tá? Então ele calculou a taxa média variando e ponderando só pelo valor nominal. Então ele colocou 2 mil vezes 0,05% mais 2.500 vezes 0,04. Dividido, aí ele ponderou pelo valor dos títulos, que dá 2 mil mais 2.500, 4 e 500. Então ficou sendo. 2 mil vezes 0,05% mais 2.500 vezes 0,04% mais 2.500 vezes 0,04% mais 2.500. 2.500 dividido por 4.500. Simplificou aqui. Então é 2 dividido por 45. 0. Deixa eu pôr aqui mais caras. 0,0444. Então vai dar uma dízima, né? Vezes 100. 4,44% ao mês. Beleza. Agora sabendo que há entre elas um prazo de 20 dias. Beleza. E a taxa tá ao mês. Aqui vai dar um biózinho. Mas não vamos ter que... Porque não estipulou qual que é, né? Então se a gente considerar que uma vence, depois de 20 dias vence a outra, eu vou chutar aí um prazo qualquer. Tá bom? Pra gente poder calcular uma taxa média. Então vamos pensar. Uma vencendo em 10 dias e a outra 20 dias depois, 30 dias. Tá bom? Então a taxa média teria que ser feita uma média dos valores nominais e dos prazos. Então seria 2.000 vezes 0,05 dividido por 30. Eu tô passando a taxa que tá um mês pra dias. A primeira vence em 10 dias, mais 2.500 vezes 0,04 sobre 30, vezes 30. 30 dias. Tudo isso dividido. Aí eu tenho que ponderar. Além de ponderar as taxas, eu tenho que ponderar agora os valores nominais e os tempos. Então seria 2.000 vezes 10, mais 2.500 vezes 30. Então a minha taxa seria... Aqui já dá pra simplificar. Então daria 2.000 vezes 0,05 igual dividido por 3. 3.000 vezes 10, igual 33,333, lá vai. E lá seria 2.500. Aqui simplificou. Vezes 0,04 que vai dar 100. Dividido por 2.000 vezes 10, 20.000. Mais 2.000 vezes 3, 75.000. É isso mesmo? Isso. 2.500 vezes 30. 75.000. E logo a taxa vai ser... 33,333, lá vai. Dividido por 95.000. Então, 133,333, dividido por 95.000, igual 0,0014 vezes 100, não, 0,1404%. Aí, 30 tá vendido, dividido por 30 ao mês. Bom, se eu não errei nas contas aqui, né? Confirinho. 2.000. Considerei prazo 10, aqui é o mês, dividido por 30. Prazo 30, dividido por 30, 0,4, 2, 500, 10, 30. Esse vezes esse, dividido por 3. Esse vezes esse, certinho, beleza. Prazo 95, aqui dá 2.000 vezes 10, 20.000. Vezes 30, 35, 75, 95, é. Seria assim, né? Mas, fica aqui, olha. Sabendo que há entre elas um prazo de 20 dias, né? Ficou meio estranho, porque também teria que dar aqui pra ficar certo. Porque se a gente variar esses valores aqui, vai variar a taxa. Tudo vai depender. Então, pode ser que o certo seja esse mesmo. Mas, eu acho que não ficou bom aquele termo. Sabendo que entre elas há um prazo de 20 dias. Deveria sabendo que elas vencem em 20 dias. Mas, tudo bem. Mais uma aqui. Essa aqui, sim, ó. Calcule a taxa média seguinte, se eles ficam. Olha, eles têm valores nominários diferentes. Datas de vencimento diferentes e taxas diferentes. Todas ao mês. Aqui, é ao mês. Tá escrito errado aqui. Dias, 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 tal, 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 tal. Tudo belezinha, pura. Então, é só calcular isso aí, sossegadamente. Ok? Então, vamos lá. Então, a taxa vai ser... 400 vezes 50 dias, vezes a taxa, 6% ao mês. 0,06 vezes 50, dividido por 30. Que aqui está o mês. Mais 200 vezes 0,03 vezes 30, dividido por 30. Mais 300 vezes 0,05, vezes 45, dividido por 30. Tudo isso, igual que não está aqui, mas tudo bem. Dividido aqui, eu só não repito agora embaixo as taxas. Então, é 400 vezes 50, não preciso dividido por 30. Mais 200 vezes 30, mais 300 vezes 45. Daí, vamos ter. Aqui simplificou. Aqui simplificou, simplificou também. Aqui. Dá para simplificar, fica 45 por 30, é 1,5. Fica mais fácil. Ali, vamos desligar. Vai facilitar também. 400 vezes 0,06, vezes 5, igual, dividido por 3, igual. Deu. Duas caras. 40. Mais. Aqui vai ser. 200 vezes 0,03, 6, mais 300 vezes 0,05, vezes 1,5, dividido por 400 vezes 50, 20.000. Mais. 2 vezes 3, 6, 1,2, 3, 6, mil. Mais 300 vezes 45. 13,500. Então, vai dar. 46 mais 22,5, 468,5, pedido por. 26 mais 13,500. 39,500. No traço grande aqui, não é tudo bem. 68,5 dividido por 39,500. Vai dar 0,0017, vezes 100. Aqui dá 0,17, 34%. Só que eu passei a taxa aí agora. Se eu multiplicar por vezes 30. Olha lá. Tá dando 5,20 ao mês. Ela aqui tava ao dia. 1,0017, agora eu fiz isso também. Deixa eu só fazer aqui um negócio aqui. 0,14. 0,14,04 vezes 30, 4,2. É quase chega na outra. Aqui eu pus ao mês, mas ainda não era ao mês, não. É ao dia, porque eu dividi ali. Detalhezinho, dá uns detalhezinho que pega a gente. Essa é a outra. Então, esse é ao dia. 68,5 dividido por 39,500, igual. Vezes 100, vezes 30, 5,20% ao mês, aproximado. Tá? Então, tá aí as taxas calculadas. Tranquilo? Marca um joinha pra gente aí. Marca um joinha pra gente aí.